MÚSICA 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 Salve, salve, rapaziada, quebra tudo novamente Tô de volta, rapaziada, com vídeo novo aí, galera Não pula esse vídeo, pula nada, mano Quebra tudo novamente Mais forte do que novo, rapaziada Bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal, galera Tô focado na Loto Mania aí, mano Os vídeos da Loto Mania, rapaziada Que eu tô postando aí, tá repercutindo Tá conseguindo alcançar aí Umas visualizações boas no canal Tá com a repercussão bacana A galera tá compartilhando E tá pedindo pra mim trazer mais Esquema da Loto Mania Então, você está no canal certo Porque, rapaziada Tô focado agora na Loto Mania, galera Tô vindo pesado Vou mostrar pra vocês que essa tabela Que eu criei aqui, ó Funciona, eu vou mostrar pra vocês E eu já comecei a fazer O desdobramento dessa tabela Se você não for inscrito no canal, se inscreva Pra você não perder nenhum vídeo Que eu postar sobre a Loto Mania Porque essa tabela aqui, ó Tá sendo desdobrada E eu vou mostrar pra vocês aqui na prática Como que essa tabela vai funcionar E como você fazer os seus jogos Utilizando essa tabelinha Por que, galera? Essa tabela é muito simples de fazer, galera É só vocês copiar o modelo Dividir, igual eu fiz aqui Nos volante E assim, você vai conseguir Ter uma noção melhor dos números Pra você marcar Porque, desse jeito Você consegue focar Em cada quadradinho desse E marcar suas dezenas, beleza? Ah, quebra tudo Como que eu posso Marcar minhas dezenas Galera, uma dica que eu dou Pega o concurso Dois, três concursos Anterior da Loto Mania E vê qual o número Que repetiu mais E marca dentro desse quadradinho Quais os números Que se repetiram Em três concursos Anteriores da Loto Mania Vocês pegam Marca aqui dentro Trinta números, por exemplo E vinte Deixa o sistema completar Mas, se você quer fazer Algo mais ousado Mais violento Então, eu aconselho você Fazer o desdobramento Dessa tabelinha Como que eu vou fazer Quebra tudo Ah, eu não sei fazer O desdobramento Dessa tabelinha Quebra tudo Então, eu vou ensinar pra vocês Como fazer o desdobramento Antes de eu mostrar pra vocês Aqui, ó Esse é o resultado Da Loto Mania Vinte e seis, vinte e nove É o concurso Que correu Segunda-feira, né? Esse concurso Correu segunda-feira É o concurso Vinte e seis, vinte e nove Esse é o resultado Da Loto Mania Esse resultado eu vou jogar Aqui dentro Pra vocês verem E ter uma noção De como que vem, cara Os resultados Os números Dentro dessa tabela Beleza, rapaziada? Eu vou marcar com vocês aqui Pra vocês terem uma noção Como que vai fazer Os jogos de vocês Como vocês marcar Beleza? Toda vez que vocês Fizer essa tabelinha, galera Procura Colocar um resultado Desse anterior Dentro da tabela E ver como que os números Veio Aí vocês têm uma noção De como que vocês Vão marcar os jogos De vocês, beleza? Eu vou marcar junto Com vocês aqui Pra vocês verem Ó Número quatro Oito Dez Ó Quatro Oito E dez Agora número Doze Quinze Vinte e quatro Doze Quinze Vinte e quatro Trinta 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 e um Trinta e sete Trinta e oito Trinta Trinta e um Trinta e sete Trinta e oito Vamos lá Quarenta e dois Cinquenta e quatro Quarenta e dois Cinquenta e quatro Cinquenta e sete Sessenta meia dois Ó Cinquenta e sete Sessenta Meia dois Vamos lá Sete nove Oito meia Sete nove Oito meia Oito nove Nove e nove Dois Oito nove Nove Dois E nove Cinco Galera Dá uma olhada aqui Pra vocês ver Como que veio o resultado É o que eu falei Pra vocês galera Pega a visão Dessa tabela Porque é muito boa E assim vocês Vai ter uma noção De como vocês Poder marcar Os jogos de vocês Galera Dá uma olhadinha Como que veio Pra você ver Aqui ó Nessa Nessa coluna aqui Nesse quadradinho Vem um número Em quadra quadrado Desse ó Tá vendo Ó Aqui vem um 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 Olha aqui pra vocês Verem galera Como que o resultado Veio Vou se aproximar Pra vocês Como que o resultado Veio cara Dentro da tabela Tá vendo como é Que se fica mais fácil Rapaziada A gente jogando O resultado aqui dentro Pra gente Fica mais fácil A gente ter Uma noção De como a gente Marcar Os jogos Da gente Aqui ó Tá vendo Aí ó É igual Eu falei pra vocês Tem vezes que vem Dois números Em cada Quadrante desse Vem dois Talvez vem três Talvez não vem nenhum Aqui não vem nenhum Aqui também não veio Aqui também não veio Aqui também não veio Então Aqui também não veio Tá vendo rapaziada Então assim Vocês vão ter uma noção Melhor De como vocês Fazer os jogos De vocês Galera Agora eu vou mostrar Pra vocês O que que eu tô Elaborando aqui Rapaziada Se vocês não entender Rapaziada Eu vou mostrar Depois Como que eu fiz Esses É os jogos Da lotomania Que eu tô criando É os jogos Da lotomania Que eu tô criando Galera Que é Esses jogos Aqui Da tabela Fechando a lotomania Pra gente poder Pegar a premiação Esses jogos Daqui Fechando Formou Isso aqui E isso daqui Galera Formou Isso aqui Formou Isso aqui Dá uma olhada Galera Agora Disso daqui Veio pra isso E disso Chegou no final Disso Esse é os jogos Da lotomania Rapaziada Nossa Quebraturo Que isso É só letra Eu não entendo Como que você Fez isso Galera Essa é a tabela Que eu criei Da lotomania Pra acertar Dezessete Dezoito Até mesmo Dezenove pontos Essa tabela Foi Dias Pensando Em fracassos Erros Folha rasgada E Voltava de novo Do começo Fazia Voltava Rasgava a folha E foi fazendo E foi fazendo E foi se tornando Disso daqui Disso daqui Virou isso Virou isso Não estava legal Pra mim Estava conferindo Estava ficando Dezenas fora Disso eu joguei Pra cá Vamos melhorar Uma semana direto Batendo cabeça Rapaziada E Consegui chegar No resultado final Esse é o resultado final Da lotomania Chave mestra Pega a visão Porque aqui Está o ouro Loto mania Quero ver quem faz melhor Loto mania Rapaziada Foi uma semana Fazendo Esse desdobramento Que é O desdobramento Dessa tabelinha Essa é a tabela Que eu fiz Lancei E cheguei Nesse resultado Isso daqui Galera Vai fazer Muita gente Ganhar No canal Pode ter certeza Esses jogos Aqui São tudo jogos Rapaziada São tudo Numeração De jogos Quebra tudo Mas é letra Cadê os números Vou postar Vou postar Os números Para vocês No próximo Vídeo do canal Valeu rapaziada Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Galera Porque deu Trabalho para fazer Foi uma semana Fazendo esse Desdobramento Dessa lotomania Que não foi fácil Se você gostou do vídeo Compartilha Curte Comenta Se inscreva no canal Se não for inscrito Porque eu estarei Trazendo Esse fechamento Aqui Em um números Para vocês Beleza Porque aqui Está mais fácil Rapaziada Porque aqui Com certeza Vocês não vão entender Só eu que eu entendo Porque cada letra Dessa daqui É numeração Aqui Para vocês verem São 10 20 30 Então aqui São tudo jogos Com 30 dezenas 20 dezenas O sistema vai completar Mas porém Aqui Os jogos que eu fiz Já é para sair Com 14 pontos De começo Rapaziada Eu conferi Deu certo Beleza O quanto mais Jogos eu fui aumentando Mais a probabilidade De chegar Na premiação Principal Ela foi Se aproximando Então rapaziada Eu busquei O máximo De dezenas De acertos Possíveis Das 20 Da lotomania E consegui Chegar em 14 15 pontos Beleza Porque tem 20 Números ainda Para o sistema Completar Porque eu pensei O que Se o meu esquema Está acertando Mais que o sistema Eu vou tentar Acertar mais ainda Para o sistema Acertar 3 4 5 números E eu consegui Rapaziada Aqui está os jogos De vocês Pega a visão Vem comigo Que o bagulho É doido Quebra tudo novamente Mais pesado Do que nunca Estou de volta É doido É doido É doido É doido É doido